Acho que não, né? Preciso tentar, vai! Não, não dá. A não ser que estivesse boiando, mas não tem nada boiando. Olha, olha o... Esqueci o nome desse negócio aqui. Dá um carro tanque, né? Mais ou menos. Pô, dá pra gente explorar o Forte Zancudo maneiro aqui, hein? Se ninguém preencheu o saco, só tem que se ligar aí quando começar a passar o tempo. Caramba, que legal, cara. Pô, explorando Forte Zancudo maneiro diferenciado, aí subindo os prédios, ó, com calma. Vendo o que tem no alto aqui das paradas e tal. Esse bagulho de nada rápido é bonzão. Nada muito rápido mesmo. Aí tem a caixa d'água aqui, vamos olhar de perto a caixa d'água. Olha os militares. Caraca, que maneiro. Olha o... Tem um soldado ali. Forte Zancudo tudo inundado. Olha o soldado aí. Tem que me ligar porque vai acabar... Tem 30 segundos ainda de cheat. Aqui é a vila onde eles moram, né? Os militares moram. Pra ver se tem alguma coisa pra entrar, né? Caraca, muito foda. Eita, cuidado. Ai, olha o bug. Olha o bug. Levanta, Michael. Michael, levanta. Ô, você tem que nadar, meu filho. Você tem que nadar pro alto, isso, isso. Pro alto, pro alto. Sobe, 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 sobe. Só que eu tenho que usar um macete novo aqui. Senão eu vou morrer afogado. Subiu, subiu. Olha só na hora, hein. Calma aí que a gente vai usar esse macete aqui. Pera aí. Aqui. Pronto, muito bem. Então agora a gente tem tempo de novo pra continuar olhando o Forte Zancudo. Fiz o tibum e fui, meu filho. Tem uns soldados aqui, ó. Soldados nadando. Lembra o maior apocalipse zumbi isso aqui, né? Tipo, não o apocalipse zumbi, mas o apocalipse. Tipo, já vi tantos filmes que tem, aquele 2012, lembra? Que vem a onda, leva tudo, impacto profundo, esse negócio. É ver um... Beio que... Assim, é porque eu tô com os macetes de tudo. Senão a sensação ia ser esquisita. Tá legal que tem aquele elevador aqui no Forte Zancudo, né? Que dá pra entrar, mas não tem nada lá. Pelo menos por enquanto. O vagabundo tá achando que tem a ver com... Eita, que tem a ver com o mistério do jetpack. Que que é isso? Caralho, Michael. Eita, cuidado aí, cara. Não cai não, cai não, cai não. Vamos lá. Aí tem um helicóptero aqui. Será que dá pra eu mexer nesse helicóptero? Ih, eu entrei. Eu entrei na parada. Ih, vocês viram? Calma aí, calma aí. Volta ali que eu entrei nessa salinha. Deu o bridge ali. Olha lá, olha lá. De novo. Vai, 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 vai. Caindo, vai, caindo, vai, caindo. Vai, Michael. Vai, Michael. Aí, cai. Aí, tá vendo? Eu tô dentro da sala. Ah, não tô não, parceiro. Eu estava naquela hora ali. Ah, tudo bem. Vamos subir. Continuar dando uma investigada. Forte Zancudo. As antenas. Forte Zancudo, como você nunca viu, né? Lugar tão famoso esse jogo. De uma maneira diferenciada, digamos assim, né? Quero agradecer a todo mundo. Meu vídeo do... É... Meu segundo vídeo do Tsunami Mod tá chegando a 40 mil visualizações. Muito obrigado mesmo, galera. É... Que bom que vocês gostaram. E eu quero trazer mais mods pra vocês. Só que é tão complexo botar mods no... Playstation 3 que vocês não têm ideia. Tem o que fazer. Eu tô aprendendo ainda. Não é fácil. Mas... Tá dando tudo certo. Tá nadando. Dando uma olhada. Ali o... O Titã. Será que dá pra pegar esse Titã? Olha o tanque. Será que dá pra pegar o Titã? Titã? Vem, Titã. Vem em mim, Titã. Vem, vem, vem. Ih! Dá pra pegar o Titã, mané? Ele se mexe? Pô, mas ele não se mexe. É. Dá pra entrar nele, mas, né? Assim, faz sentido, né? Pelo menos o mod faz isso na moral, né? Que tu... O avião tá debaixo de água, né? Não vai funcionar. Deixa eu ver se o... E o laser... Será que ele funciona? Tem até um... Buzzard ali. Ô, cai de cabeça no chão não, cara. Isso, vamo lá. Tá. 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 Tá.